Ó, e o proprietário tá logo aqui, seu Jaime. Fala pra gente, esse aqui é o que mais tem que fazer. Esse tá fazendo sucesso, não tá? Parando tudo? Onde tem esse evento, para tudo. Isso vai fazer sucesso e o pessoal gosta bastante. É um modelo raro, né? Sim. Você vê esse modelo das coisas. Esse modelo de conservação é o mais raro ainda, entendeu? Um carro desse hoje tá custando a quanto? Rapaz, isso aí depende da vontade de comprar e da vontade de vender, né? Eu acho que vai da parte do proprietário, no sentido do valor, né? Isso aqui, no caso, tá bem caro, porque eu não vou vender ele fácil, não. Ah, é relíquia, né, Sajai? Muito obrigado, Sajai. Falou, cara. Um abraço.